Olá meus conterrâneos, eu sou o Dr. Praga e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Scribd Tour Defense e nesse vídeo eu juntei aqui uns 30k de ouro, umas 900 gemas e mais não sei quantos presentes para abrir tudo de uma vez e ver se eu pego algo lendário, então vamos nessa, eu esperei vir um negócio bom, eu quero esse ninja aqui, esse Distanci Maman e vamos ver se eu dou sorte de pegar um mítico, é, provavelmente não, então vamos lá, eu vou usar o lookboost e vamos começar abrindo os presentes de Natal, eu juntei um monte justamente para esse vídeo e vamos lá, open 10 Nossa, que bosta, é bastante legendário, ótimo, vamos ver se tem algum mítico a gente mudou a animação, faz um tempo que eu não jogo, é, nenhum mítico ainda, mas tá vindo muito lendário, outros que eu ainda tenho, vamos ver um mítico vai, não é, esse jogo aqui é pior do que a Blaze, eu não vou nem gastar, eu já sei que vai dar ruim, então vamos lá, deixa eu começar sumonando um, é, VESC, vamos tentar sumonar uns 10, é, épico, é que só veio um épico, é, esse negócio é a Blaze realmente, não era nem para vir um épico, não é, acho que eu vou ter que reiniciar o jogo, isso daqui tá macumbado, um pouco mais tarde, e reiniciar agora, vamos ver, tem que ver alguma coisa boa, vou tentar ir em um pra um, por mais que demore, não é possível que eu não vá abrir pelo menos um lendário, bom dia, ah, não acredito, foi melhor do que eu imaginava, a melhor unidade do jogo, já vou até equipar ela aqui, e mais uma unidade boa, o ninja, deixa eu ver se esse é o mesmo que eu queria, é, acho que é esse mesmo, e vou ver se consigo lendário, se eu conseguir, ótimo, eu economizo para quando ver a coisa melhor, e se eu gastar tudo agora, vai dar ruim, se bem, vamos ver, realmente um para um é o melhor, pelo que eu tô vendo, e mítico, finalmente, foi quase toda a grana, acho que agora eu vou gastar no de 900 mesmo, se bem que eu já consegui o que eu queria, né, eu nem tenho como testar tudo isso num só vídeo, eu vou guardar para poder pegar o glitch, que eu me amei, como eu falei, porque ele é o melhor, e realmente, eu não esperava pegar isso aqui, é 0.02% eu consegui, o cara é foda, patroa, e vamos nessa, já que eu peguei a melhor unidade do jogo, eu vou logo testar ela, vamos no modo hard, e eu ainda não sei fazer o último modo, enfrentar o Michael Jackson é complicado, e vem, eu vou começar a farmando o ponto, acho que eu posso até colocar o psiqui, é, acho que não vai dar boa isso não, e eu também vou testar a lendária que eu peguei, que é o ninja, pelo que eu já vi dele, ele é muito bom, tá, questão, onde que eu coloco, acho que o negócio, se eu colocar ele aqui, vamos ver o que que ele faz, Ah, ele é rápido, ele consegue matar, mas se dá sim, ele vai acabar deixando passar alguém, então tudo bem, vamos focar no farm, no primeiro momento, eu achei que os bichos daqui viram um pouco mais vagar, tá, deixa aqui para isso, e colocar esse, pode colocar uns 3 mais, eu também trouxe esse maluco do halloween, que dá ponto extra, e passou a gente, tudo bem, acho que não vou ter um problema, o negócio agora é juntar bastante grana, mais um pouquinho de grana, e já vai tá bom, acabou pra ele, 200, ele é um pouco caro, já passou algum já, mas não deu dano nenhum, ainda vem, tá, vai ser aqui, aí eu não vou ter problema mais, oi, agora eu duvido que passe, vagabundo, tá, já tinha o limite, vou colocar um desse então, ainda vem que eu não tenho limite de unidade de par, eu posso simplesmente entupir isso aqui, e ainda tá passando maluco, o que que é isso? são rápidos demais, eu tenho que fazer isso aqui, porque vai precisar de 3 mil para colocar o primeiro, mas o primeiro já vai resolver o problema, e 200, me dá o 200 aí, isso aqui eu posso colocar até 5, ah não, tem limite de 5, eu achei que não ia ter, tá, eu já perdi muita vida atua, e o que que é isso aqui? é, melhor, opa, eu achei que esse início ia ser um pouco melhor, hein, se fosse o Dark Speaker Man, eu já teria matado o todo sem problema, e finalmente consegui 3 mil pontos, agora é só acabar com os bichos, acho que a partir do momento que eu colocar ele, vai acabar a partida, e o que que era? é a melhor unidade do jogo, vamos ver do que ela é capaz, 2 mil de dano logo de cara, 2 mil de dano logo de cara, simplesmente absurdo, tá, esse daqui eu não vou morrer de cara, mas os bichos ali atrás matam sem problema, agora é difícil para esse upar de novo, eu skip e já posso upar, e ataque novo, o que que isso faz? acho que isso daqui é uma área de espuma, será? e deixa eu colocar um medic aqui do lado, garantia, colocar um medic aqui, justamente para não acontecer isso, que aconteceu agora, ah, agora ele tem uma foice para meter a porrada nos bichos, e caramba, a foice dá dano pra caramba, deixa eu colocar outro medic, acho que a foice dá uns 10 mil de dano, é isso? não, não é tanto, mas ainda assim é bastante, e agora é 4 mil, e nível 3 aumentou bastante o alcance, acho que com isso aqui já não passa ninguém, não, a vida do boss que não der se rápido, não, é, mas isso daqui é melhor do jogo, aquela de Natal que eu tenho, não dá esse tanto de dano que isso aqui dá, Isto é, até que nível será que esse bicho upar ele? É, haja dinheiro pra upar, né? E o será que na próxima eu já consigo upar ele? Calma aí, vou ter que melhorar um desses. Aí eu já garanto uma grana boa. Essas unidades aqui de natal são muito boas. É, passou aquele doido, mas tudo bem. Sumiu, ainda não é suficiente. Tá, mas na próxima eu não consegui pegar, com certeza. Ih, tá vendo os peixinhos chatos dentro de paradigma, tá? Ainda bem que eu tô com o médico aqui. É, ele quase que matou de cara os paradigma. Ó, vamos upar mais um nível e tem um ataque novo, mas no alcance tá bom. A área que eu coloquei ele é realmente boa. Eu vou colocar um aqui também. Aí não passa ninguém, o que que é isso aqui? É, agora eu tenho um bicho que gruda. Esses large aqui vão simplesmente desaparecer. Caramba, ele consegue se defender dos ataques. Então eu não preciso de médico. Realmente, muito roubado. Ih, já já eu consigo pele mais uma vez. Hoje é melhor upar, cadê a produtiva? Mais um nível pra upar? Algum ataque novo? É, agora tem ataque novo em laser. É, agora já é, não passa ninguém. Com esse laser aí eu duvido. Não dou nem pra testar se ele realmente se protege. Se consegue se defender dos ataques. É, ele se defende mesmo. Sem dúvidas, é a melhor unidade do jogo. Pelo menos por enquanto. Tá, agora é 10 mil. Eu acho que ele sozinho vai tancar esse modo. Vamos ver. Ih, já posso upar mais um nível, hein? Vou ver como que fica. Vai não para o alcance desse bicho. Se eu tivesse chegado ainda mais pra cá, ia ficar perfeito. Os bichos simplesmente desaparecem. Olha isso. Olha o voz como morre rápido. O maluco não tem chance. Eu vou morrer! Ajuda aqui o Axley! É, ele sozinho tá desimando as waves. Acho que eu posso só deixar ele solo mesmo. Não tem problema. Eu posso dar até o skip. Ih, já vai upar mais um nível. Será que vai ser útil? Ah, ainda falta uma TVzinha nele? Não. Defelge? Caramba, aí dá até. 20 mil. Ele vai dar 13 mil de dano. Acho que vai ser a unidade com maior DPS. Ah, e tem um ataque novo aqui, hein? Eu duvido que chegue algum bicho nessa área. E se chegar, vamos fazer o teste. O que será esse ataque preto, hein? E o vácuo vai chegar, será? Não, acho que ele morreu antes. É, talvez esse daqui consiga. Eu quero ver o que que esse ataque faz. É, não deu. Bom, então vamos logo para... Será que já é o último? É, é o último. Não tem nenhum ataque novo, mas tudo bem. Eu queria ver o que que esse ataque preto. Mas acho que ninguém vai chegar perto o suficiente. E é isso. Eu acho que se eu deixar ele aqui fazendo atrocidade, ele consegue ganhar por mim. Vou fazer o teste. Vou pular logo para a última wave. E o wave 46... Os skibits não estão tendo nem expansão. É um negócio absurdo. Esse sozinho já dá conta. Mas para acelerar, eu coloquei esse aqui nível máximo também. E para provar que o brecho... E para provar que esse bicho é brabo mesmo, eu vou tirar o Magic. Ele sozinho vai dar conta, quer ver? Ele simplesmente se protege dos ataques. Que bosta que é esse aqui? Esse aqui eu nunca tinha visto. Balaclava. Foi a batalha de Balaclava. Aquele desastre. Pra quem não sabe, Balaclava foi uma batalha lá na Guerra da Crimeia. Lá em 1800 e alguma coisa. Em 1990 e por aí. Foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Foi uma batalha onde os britânicos colocaram um comandante incompetente. Naquela época, o exército... Mesmo que o general fosse incompetente... Se ele desse a ordem, você tinha que seguir pronto. Na verdade, ainda hoje é assim, né? Tem muitos de comandante competente. Se vocês verem, competente. Se vocês olharem o exército russo, vai ter isso. Um pouco mais bem. Lá, o doente mental simplesmente mandou a cavalaria britânica avançar contra uma posição extremamente bem defendida e vários flancos com canhão pra tudo que é lado. Os cavaleiros não questionaram. Foram avançando. Mesmo sendo basicamente impossível. E no final das contas, eles conseguiram ganhar. Foi basicamente um milagre que eles terem ganhado aquilo. Porque morreu mais da metade. E já vai acabar. Se eu tivesse ligado o autoskip desde o início, acho que eu já teria ganhado. Em menos de 20 minutos. E foi. Então foi esse vídeo. Eu peguei a melhor unidade do jogo. Até a próxima. Adeus. 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 Adeus.